De dentro do carro, esse motorista mostra como é dirigir tendo que desviar dos buracos. Olha aí, ó, situação das nossas ruas no setor Ponta Caiana. Pra passar pela rua das Parreiras, só tendo muita paciência. Pra passar aqui nessa rua, até carros maiores enfrentam uma grande dificuldade. Parece até que a gente tá numa fazenda, numa estrada rural. Mas não, nós estamos dentro da cidade de Trindade. Parece que você tá fazendo rali, parece que é uma estrada rural, mas não é. É uma rua comercial que passa uma linha de ônibus, infelizmente, dessa situação. A gente é comerciante aqui, a gente mora aqui no bairro, entendeu? Todo dia passa aqui 10, 15 vezes, funcionário vindo aqui com moto estragando. Pelo amor de Deus, vamos ver por essa rua, impossível andar nela, impossível. Ó, e ele vai seguir, obrigado pela sua participação, vai seguir e a gente vai perceber que é cada vez pior, tá vendo? Ele sai de um buraco, cai no maior ainda. E o carro vai precisando fazer um zigue-zague na rua pra conseguir sair daqui. Se com um carro grande já é difícil, imagina de moto. Quem passa por aqui tem que ficar desviando dos buracos. A gente vê um outro carro vindo na mesma direção, também fazendo um verdadeiro zigue-zague pra conseguir chegar até aqui, ó. Sai de um buraco, cai no outro. E ele vai tentando chegar. Vamos chegar lá nele. Moço, pera aí um pouquinho. Tô vendo que você tá passando por aqui. É difícil andar numa rua desse jeito? Ó, tá difícil, viu? Muito difícil. Por quê? Buraco demais na conta, lama demais na conta. Nossa senhora, tá difícil demais. Quebra a carretinha, o carro. Você já quebrou ou não? Já. Tomei agora. Você quebrou esse carro aqui, a carretinha, nessa rua? Nessa rua. O que que aconteceu? Buraco demais, né? Muito chove, enche, a gente não vê, cai, quebra. Quem mora por aqui já perdeu as contas de quantas vezes a rua foi arrumada e o problema sempre voltou. O Paulo mora aqui há três anos. Passa chuva, vem chuva, o problema volta. A mesma coisa, acontece toda vez essa buraqueira aqui, ó. Eles vêm aqui, passam um asfalto fino aqui, aí não sei o que acontece. Com pouco tempo, volta tudinho de novo. Eu sou morador daqui, eu tenho moto, eu tô andando na calçada pra não correr o risco de cair aqui, me machucar, entendeu? O negócio aqui tá feio. E com a maioria das ruas aqui, a maioria. Não é só essa daqui não, tem outras aí mais pra frente também. Tá da mesma situação. Eu não sei o que acontece, que eles não fazem um asfalto bom aqui. E o problema piora na época da chuva, é isso? Com certeza, aí ó, fica aí. Meu muro ali é tudo pintado de barro ali, ó. Porque os ônibus passam e os carros e jogam água no muro, nos pessoal que andam na calçada. Fica feio o negócio aqui. Aquele muro lá, todo cheio de barro, é a casa da Cleide, fica ali. Ela tem um carrinho de bebê e pra sair, como é que faz? Eu ando pelas calçadas caindo em cima dos entulhos, porque é tudo cheio de material de construção, né? E quando eu pego ela de apel, sai caindo dos buracos, quando chove a gente não vê os buracos aqui. Então tá difícil, tá muito difícil. E a gente não quer que eles passam aqui remendando asfalto. Eles ficam costurando isso aqui, precisando roupa. Mas quer que eles venham, arranquem esse asfalto e coloquem outro. Porque isso aqui é a linha de ônibus. Olha a situação do muro lá, como é que tá. A gente não pode nem ficar na calçada com a criança, porque não tem como. O ônibus passa aqui, molha a gente toda. É carros, carros quebrando aqui, motoqueiro caindo pra entregar, fazendo entrega aqui. É difícil. Eu, quando eu tinha que pedir fralda aqui no setor, o pessoal não quer nem entregar. Pra onde você pode receber na esquina, porque não tem condição de chegar aqui. Eu fico pensando assim, à noite, chovendo, o pessoal, o acidente aconteceu aqui? Direto, motoqueiro caindo direto, só escuta os barulhos aqui na rua. Aí fude vindo caindo aqui, ó. Porque só os buracos, a gente não sabe, vem de longe, não sabe que tem isso aqui. É enxurrada, né? Tampa tudo, olha a situação desse buraco. Isso aqui é a linha do ônibus, não tem condição isso aqui, né, gente? Vocês estão esquecidos? Demais a conta. Isso aqui já é a sexta reportagem que vem aqui, eles não fazem nada por nós. Aí amanhã, hoje vai pro ar, amanhã, aí eles pegam e mandam vir aqui, tampar esses buracos, né? Não adianta nada. Porque lá quando você passa, olha lá pra você ver. Aquilo ali tudo é asfalto, ó. Tá na beirada da porta de casa. Porque não presta. O material não presta, eles não estão tendo, não estão tendo dó de nós aqui, não. Tá feio aqui. Dona Aparecida também é moradora da região. Como é que tá pra senhora essa situação? Ué, é difícil, né? Porque eu não moro nessa rua aqui não, mas meu filho mora na rua ali e tem uma catrela lá que guarda um pneu do ônibus. Tá feio que é rua do ônibus também. E tem mais morador na bronca, Cleonice também, que é reclamada dessa situação que ela tá enfrentando. Sim, porque moro aqui, o carro do meu marido tá estragado por essas bacadas e não tem como, casa não fica limpa, não tem como você andar. Tem o meu pai e minha mãe que é idoso, moram na rua de cima, meu pai é cadeirante, minha mãe também é difícil. Eu tô sem até trazer isso aqui pra passear, porque não tem como, né? Cheio de buraco, essa lama, né? E à noite muito menos, né? Não tem como, até eu, pra atravessar a rua e ir na casa da minha irmã, se eu não tiver uma visão boa, é perigoso eu até quebrar uma perna, né? Um pé, porque os buracos estão bem fundos, não estão rasos. Enquanto o problema dos moradores não é resolvido, há quem se arrisque de moto, de carro e até de ônibus, já que também passa por aqui a linha do transporte coletivo. Os motoristas encontram muita dificuldade para trafegar pela rua. Gente, acredite você que a rua é linha do ônibus. Olha como que o veículo passa aqui na rua. Entrando nos buracos é difícil, viu? E ali é um ponto de ônibus, ele vai parar aqui, ó, dentro do buraco, pra que um passageiro possa entrar. O passageiro entra e agora o ônibus que está dentro desses buracos vai seguir por aqui. Toda vez é do mesmo jeito. Dona Aparecida, a gente está aqui vendo um ônibus passando por aqui. É uma situação que vocês veem todo dia, né? Até o zigue-zague do ônibus. É, todo dia, desse jeito. E aí vem outro lá, ó. Ó, tem outro ônibus vindo? Vamos mostrar ele vindo. É um ônibus que passa lá no Terminal Bandeiras, no Vera Cruz, e aqui no Ponta Cayana, a linha 932. Esse outro motorista também tem dificuldade pra passar por causa dos buracos. São muitos, são todos muito grandes. E ele vai, ó, bem devagarzinho pra conseguir passar por aqui com os passageiros, ó. Ele reduz a velocidade e passa com bastante dificuldade. Imagine esse ônibus lotado no horário de pico, dona Aparecida. É muito difícil, né?